De segunda a sábado, alegria e emoção no seu fim de tarde aqui no SBT. Às 15h para 6h, é hora das divertidas confusões do Chaves e sua turma. Às 6h15, a força do amor, com Suzy Camacho, Angelina Muniz e Paulo Castelli. E logo após, ódio, amor, vingança, uma história comovente, meus filhos, minha vida. De segunda a sábado, mais atrações no seu fim de tarde aqui no SBT. Você manda, mais chances, tem de ganhar. Com rampas o sabor aparece, seu brinquedo também. Espalha aí! Vamos brincar de mamãe? Vamos! Eu faço a vitamina. Salto, mata, torrada. Vou ver se vê. O meu também é filha de verdade. Coleção igual da mamãe, Draglice. Igualzinha da mamãe. Bem pessoal, você deixa comentar essa dedinha. Olha a rosquinha de nata da Seven Boy. Isso mesmo, rosquinha de nata da Seven Boy. É gostoso, é uma delícia. Isso mesmo, rosquinha de nata da Seven Boy. Olha que gostoso. Rosquinha de nata, Seven Boy. Carinho em forma de alimento. Gosto! Yeah! E gosto! Yeah! Recheado da pesada, alegria da garotada. E popó! Yeah! E popó! Yeah! É fofinho, é gostoso, três da cor. E um melhor que o outro. E popó! Popó, 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 chocolate, morango e mel. E popó! E popó, o recheado da pesada. Yeah! Ora um pedacinho do Rio Grande do Sul mais perto de você. Vá com sua família saborear o verdadeiro churrasco com as mais nobres carnes. Espeto de prata, duas casas num ambiente típico gaúcho. Espeto de prata. As noites de quarta e sexta, festival de filmes e cinema em casa. Com o melhor do cinema pra você. O terror não acabou. Fred Kruger está de volta. A hora do pesadelo 3. Da obra de Ágada Christie. Assassinato num dia de sol. Jaqueline Bisset é Nina. Uma mulher sofrendo por um amor proibido. Uma aventura fantástica na misteriosa Floresta de Esmeraldas. Um homem na pista de bandidos perigosos. Caçador de assassinos. Baseado no romance de Sidney Sheldon. Ira dos Anjos 2. Albatino. Um policial incorruptível em busca de justiça. Céptico. Gigantesco. Assustador. Ele está vivo. King Kong 2. Lou Ferrino e Bill Bexey. Na volta do Incrível Rush. Festival de filmes e cinema em casa. Aqui no SBT.